Meu nome é Alexandre Lima e vou contar um resumo da minha trajetória até aqui e mostrar que minha paixão pelo esporte eletrônico começou cedo. Aos 4 anos, comecei a ser incentivado pelo meu pai. Meus pais sempre tiveram receio de eu seguir um caminho ruim, então eu sempre fui incentivado a jogar. Jogávamos muito Ragnarok juntos, foi a minha primeira paixão. Em torno dos 8 anos, meu pai me apresentou o Dota. Me falou que era um jogo estratégico com muitos heróis para escolher. Pouquíssimo tempo depois, eu já estava no meu primeiro campeonato presencial de Dota. Todo mundo me olhava de cima e achava que por eu ser criança eu não jogaria nada. Cheguei ao segundo lugar e isso foi o que me deu ainda mais força para continuar jogando e melhorando. No final do mesmo ano, fui competir novamente e cheguei à vitória com o meu time. Foi incrível. Aos 9 anos, meu primo e meu pai me mostraram a League of Legends. Comecei no beta jogando de Catarina, até que conheci o Graves, meu primeiro main. Cada vez mais fui me aproximando do bot, até decidir que seria a minha role principal para o resto da vida. Aos 13 anos, peguei Challenger e comecei a minha jornada no cenário de League of Legends. Dos 14 aos 16, eu competi no Tire 3. Porém, depois de várias promessas não cumpridas, pensei em desistir do League of Legends. Estava pensando no meu futuro, estudando para prestar faculdade, estava empenhado em cursar biomedicina. Com 16 anos, tive a minha primeira oportunidade de jogar em alto nível. Entrei na Ilha da Macacada e me destaquei de EZ. Depois disso, chegou a grande chance. Joguei na Kabum como mid laner, caímos da elite, porém no circuito desafiante, com a ajuda do Nuddle, pude jogar na minha posição de ofício e voltamos para o CBLOL. Continuamos focados no treino, mas comecei a ter alguns problemas de relacionamento. E isso junto com a carga psicológica do trabalho, comecei a ter alguns problemas de saúde. A depressão chegou e fui piorando cada vez mais. Os sintomas pioraram logo após o Natal. E no ano novo, tive minha primeira síndrome do pânico. Foram 10 minutos de agonia, como se a morte fosse iminente. Tudo parou de funcionar. Meu pai veio de Manaus, me doutou do apoio por perto. Passávamos noites em claro e ele ao meu lado, sempre me apoiando no que fosse. Pensei em desistir novamente. Queria voltar para casa. Cheguei até a comprar a passagem. Fiquei, melhorei. Os sintomas foram diminuindo a cada confronto daquele split. Focando no básico e no nosso entendimento de jogo, chegamos até o fim e saímos com o título do CBLOL. No segundo split, o time já não estava mais em sintonia e surgiram problemas com a organização. Mesmo assim, tínhamos o mesmo objetivo e conquistamos mais um título. Sentia que era hora de tomar outro rumo, mas continuamos juntos e não fomos bem. As críticas vieram de todos os lados. O Noodle foi muito importante para a minha decisão. E a minha vontade de jogar com revolta foi um bucha a mais para eu confiar na matilha vermelha. Vamos esforçar o lado do time, não apenas como jogador da Red Kings, mas também como um lobo da matilha vermelha. E o que eu mais aprendi com essa história é que dá para estar no topo e não se sentir um vencedor. Mas também dá para estar com aqueles que querem vencer e farão de tudo para isso. Axie. Go Red. Dá para ter tudo. Tchau. Tchau.